Agora tá filmando Tá filmando Aí, gente, tem que fazer um cuba Isso aqui dá pra fazer um cuba, né? Ótimo Cuba de ideia, eu acho que isso aqui dá Não quer um litrão de velho e barreiro Ah? Esse aqui tem como fazer um cuba Litrão de velho e barreiro junto Aí Tá filmando Aí Coisa linda, né, cara? Que coisa linda Faz uma bola, joga pra cima e chuta Aí Essa ficou boa Nunca mais se faz a gente aí, cara Nunca É ótimo É maravilhoso Nunca mais se faz a gente aí Isso aí, isso aí é uma vez ali Já vão levar pra fazer um cuba Já pega um litro ali, ó É só fazer? Não tem dentro do caminhão? Aí Já dá pra fazer pra levar, ó Já dá pra levar pra levar pra carro, ó Chega lá, é só misturar lá e pronto Não dá pra levar pra levar pra carinho Não dá pra levar pro cinheirinho